Ok, então nós temos aí este par de íris. Olha só essa íris que é interessante. Então a pessoa, ela vem no consultório. Aliás, muitas das pessoas que vêm no meu consultório, a maioria é mulher, certo? Eu atendo homens também, mas tem muitas mulheres que vêm no consultório. E a maioria é mulher. E a mulher, às vezes, ela vem com vários problemas de saúde. Eu já até mencionei isso, né? De que houve um caso de um interagente, de um cliente, que ele e a esposa se tratam comigo. E ele pegou e viu lá a lista de produtos. E daí falou assim, ó. Como que eu... O que é aqui que você passou na lista de produtos que serve para o emagrecimento da minha esposa? É isso que ela mais está preocupada e etc. Aí eu expliquei para ele que não era assim que eu trabalhava. Exceto se o emagrecimento for primordial, se a obesidade estiver trazendo inúmeros problemas para a pessoa, é que eu vou focar só na obesidade. Mas isso praticamente nunca vai acontecer. Por quê? Por causa que existem situações por trás da obesidade, por trás do sobrepeso, que precisam ser trabalhadas. Por isso, hoje, nós vamos abordar esta questão. Os caminhos para o emagrecimento através da ideologia, certo? E daí eu falei para ele, olha, Primeiro eu passei várias coisas para ela que vão trabalhar na base para o emagrecimento. Então, geralmente, quando a pessoa vem achando que o nosso trabalho é de dieta, de nutricionista, de emagrecimento, e ela só quer isso, ela não quer mudar de vida, ela não quer restaurar a saúde, ela quer algo superficial, apenas a nível de perder peso, etc. Eu explico para pessoas, olha, não é assim que eu trabalho. Eu trabalho em algo mais concreto, não é uma dieta, é uma reeducação alimentar, e eu trabalho na causa do desequilíbrio, na causa do problema. Hoje nós estamos aqui de emagrecimento, mas pode ser qualquer outro problema de saúde, certo? Nós sempre trabalhamos na causa do problema. E para trabalhar na causa do problema, muitas vezes a obesidade, a questão do peso, o sobrepeso, o excesso de peso, ele vem lá em quarto, quinto, sexto, sétimo, décimo lugar na lista de necessidades daquela pessoa. As mulheres querem, muitas vezes, como o primeiro, se falar que vai emagrecer, que eu perdi alguns quilos, elas tomam até chumbo derretido. Mas, na verdade, o caminho por trás, nem sempre é passar dieta, passar suplemento para queima de caloria, para acelerar o metabolismo, essas coisas todas. Muitas vezes tem aí mudança de hábitos, mas principalmente trabalhar em situações que são principais, que são as causadoras destes desequilíbrios. E hoje nós vamos falar destes três tipos de situações, certo? Nós vamos estar abordando estes três tipos de situações. Olha só, nós temos aqui DIN, eu acho que é, ou GEAN, linfática, hipocloridria, anel de sódio, psoras, mel aqui mandou agora, problemas no estômago, eles linfática, ansiosa, retenção de problemas, mas, olha aí, o pessoal está até que fazendo aí boas considerações a respeito desta íris. O pessoal até que está fazendo boas considerações a respeito desta íris. Fala, pessoal, o que você está assistindo aí agora é um pedaço da aula que acontece toda segunda-feira, às 19h, aqui no canal. Se você quer aprender mais, se aprofundar aí nos conhecimentos sobre a ciência da eridologia, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo e para você ser avisado e para poder participar ao vivo nas aulas, fazendo a sua pergunta, interagindo. Um grande abraço, fique com Deus e aproveite o conteúdo. Olha só, essa, de fato, é uma íris linfática, uma estrutura média boa com algumas fragilidades. Nós temos ali a nível de cervical, deixa eu apontar aqui, temos aqui a nível de cervical, nós temos aqui a nível de baixo ventre, certo? Aqui nós vamos ter região gênito-urinária, mas aqui, especificamente, por ser uma mulher, aqui nós temos a região ginecológica, pegando ali o útero, vagina, constituição média, pontos amarelos, problemas no estômago, o pessoal está mandando no chat. Tem psoras, então se tem psoras, principalmente no olho direito, mas em ambos os olhos, tem um ladinho cricrim aí, tem um ladinho racional, mas as fibras são escorridinhas, certo? A predominância das fibras são escorridinhas, então a pessoa sinestésica, sensível, o perfil corrente, né? Pessoa que absorve muitas coisas, ela é mais introspectiva emocionalmente, o colarete apertadinho, esta é a íris de uma bancária, muitas vezes os bancários, e as bancárias, eles são mais introspectivos, são mais racionais, mais matemáticos, mais lógicos, existem exceções à regra. Nós temos aqui o anel de cálcio, sódio e colesterol, falando do envelhecimento precoce do sistema circulatório, nós temos sim alguns anéis de ansiedade, de preocupação, e nós temos aqui, eu não diria tanto como só uma hipocloridria, Uma baixa de enzimas digestivas, mas uma sobrecarga, excesso de toxinas, sobrecarga pelo estilo de vida na área digestiva, e aqui, ó, hipersensibilidade da mucosa do estômago, você pode ver que é um branco em excesso na mucosa do estômago, mas qual que é a dificuldade desta pessoa, não todas as dificuldades, que ela apresentou várias dificuldades no início do tratamento, hoje ela já está de alta, e agora nós começamos a trabalhar na questão do emagrecimento, então ela tinha vários desequilíbrios, dores, problemas de insônia, problemas de estômago, como vocês mencionaram, certo? Mas qual que é a... Por que que esta pessoa não emagrece? Por que que esta mulher aqui, ela não emagrece, ela perde pouquíssimo peso, retenção, retenção de problemas, então no caso desta pessoa, o quadro dela é um quadro retentivo, você tem aqui um colarete muito apertado, constricto, você tem ali os sulcos, os anéis, né, mas eles estão como se fossem sulcos cortando aí, anéis de tensão, de retenção, você tem lá, ó, o anel de cálcio, sódio e colesterol, e também a escuridão na parte linfática, né, então toda a área dela circulatória e linfática, travada, congestionada, com retenção, você consegue ver aqui este amarelão de toxinas e mucosidades, aqui você vê muita mucosidade, ó, muito amarelão de toxinas e mucosidade, então este é um quadro de uma pessoa retentiva, ela retém peso, ao longo da vida ela vai retendo, retendo, retendo peso e tem dificuldades de eliminar, então este é um perfil, um perfil retentivo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto